Aries. Aries, prestar atenção naquilo que fala, porque o poder da palavra estará com os arianos. Então, se utilizar palavras positivas, vai trazer um bom resultado essa semana. Então, palavras positivas pra você que é de Aries. Touro. Dinanças, preste atenção ao seu lado financeiro. Dinheiro vai estar no foco do signo de touro. Então, não cometer excessos, mas sim criar um planejamento pro teu profissional e pra você ganhar mais dinheiro. Gêmeos. Gêmeos é uma semana pra tomar cuidado. O desgaste físico, a baixa de energia vai estar presente. Então, a dica é praticar coisas que melhorem a energia, como meditação, como exercícios físicos e até como banho de ervas, se você curte isso. Câncer. As energias estão se alinhando, então os caminhos estão se abrindo pros cancerianos. Então, é uma semana pra curtir o amor e, ao mesmo tempo, pra se sentir seguro na tomada de decisões. Porque os caminhos estão abertos pra todos que são de câncer. Leão. Leão. Uma fase de movimento e ótimas perspectivas. Então, os leoninos e leoninas estarão em crescimento essa semana e a fase é boa. Pode investir e acreditar em si. Virgem. Virgem vai estar pedindo um pouco mais de atenção a si mesmo, vai estar um pouco mais, sabe aquele lado meio carente? Vai ocorrer. Então, lógico que trabalhe o teu emocional, faça coisas prazerosas pra você. E pra quem convive com os virginianos e virginianas, dá mais carinho a eles, eles vão estar querendo. Libra. Libra, utilize a criatividade, busque a intuição pra elevar o seu astral. Você vai estar um pouquinho mais pra baixo essa semana, você vai estar se sentindo, ah, não tô tão legal. Busca na tua criatividade, na tua intuição e grandes oportunidades surgirão. Escorpião. Oportunidade de passar mais tempo com as pessoas amadas. É uma semana de muita ligação emocional pro signo de escorpião. Não só em relacionamentos amorosos, mas família, amigos, o lado social estará em alta pra escorpião. Sagitário. Tenha muita cautela com novas pessoas. Pessoas novas podem trazer obstáculos. E cuidado com novas propostas. Não é uma semana pra novidades pra Sagitário, mas sim pra se fixar naquilo que já se tem. Capricórnio. Cuidado pra não se levar pela imaginação, pra aquela situação assim, sabe? Ah, eu tô imaginando uma coisa aqui, ah, eu tô ouvindo alguém me falar alguma coisa ali. Não é legal. É uma semana que imaginação e ouvir pessoas pode trazer dificuldades. Aquário. Uma fase de mudanças e movimentos. Então mantenha o foco e valorize aquilo que para você tem valor, praquilo que você acredita. Não troque o certo pelo duvidoso. E peixes. Não espere essa semana facilidades. Reconhecimento alheio. Pessoas te apoiando. Não. Será uma semana mais fechada junto de você. E se você trabalhar a tua espiritualidade, aí sim. As coisas vão fluir muito bem.